Alô, galera! Olha quem vai estar no nosso programa essa semana. Esse grande artista, esse menino de ouro que tem uma raiz ímpar na música sertaneja. Fred Monteiro! Fala, pessoal! Talc Nejo com Fred Monteiro. Vem conhecer um pouquinho da minha história. E história minha com o meu amigo Quaresminha, que tem 15 anos que tem conversa, né, companheiro? Tem uns dias aí. É quarta-feira agora, a partir das 19 horas, aqui no nosso canal. E você é o nosso convidado especial. Vem com a gente!